E o Festival Internacional da Faculdade, Estácio, otorga um prêmio ao grande programa Gente Carioca. Querem ver? Um dos melhores programas de variedades do Rio de Janeiro. Vamos até lá? Para encerrar o festival com o Prost de Ouro, queremos homenagear ao pessoal responsável pelo programa Gente Carioca, que com uma hora de duração vai ao ar toda quinta-feira, meia-noite, para sexta-feira, no canal NET Cidade, canal 26 da NET Rio, com a apresentação de Silvia Moraes e Fernando Resch, é considerado o programa mais carioca da TV brasileira. Mostra as multifacetas da cultura desta cidade, que é conhecida como Cidade Maravilhosa pelo Brasil e por todo o mundo. e tem como principal filosofia que carioca não é só aquele que nasce no Rio, mas todos aqueles que adotam o jeito carioca de viver. Eu sou a esse empresário, proprietário e diretor da Super Vídeo Produtora, que já tem produzido vários filmes comerciais, institucionais e curtas metragens, programas para TV e diversos projetos em audiovisual, e hoje um especialista em digitação e administração de mídias digitais. É o diretor do programa Gente Carioca, seguido pelo canal NET, recebe o brasileirinho de homenagem, o produtor de Gente Carioca, Daniel Ginix. Cinco anos de mar, o programa Gente Carioca, sem apoio, sem incentivo, sem prefeitura, sem município, sem nada, só com a nossa luta. Eu, Cida, Moraes, Fernando Reddick, em colaboração dos amigos, Eduardo Miledes, equipe de Super Vídeo, Juntamento, Fabiola Oliveira, Sandra Braga, Paulo, Juntzara, todo mundo da Super Vídeo, que ajuda a gente a fazer essa luta no dia a dia. Obrigado. E se vocês quiserem ver os programas que já passaram, o YouTube Gente Carioca tem sempre entrevistas fantásticas. Assim como o cinema brasileiro e o festival, que é praticamente essa ação entre amigos, é também a iniciativa desse programa. Então é muito válido um aplauso para esses integradores Que mais que sonhos realizam Juntam cabeças pensantes com sonhos realizáveis E vão meter a mão na massa e parabéns para todos vocês Agora nós estamos prestes a ter um impacto Com a beleza da pessoa que vai subir aqui no palco Ex-comissário de Porto da Varic durante 20 anos Em sua trajetória do ar para o ar Passou pelo programa Big Brother Brasil Montou uma companhia de teatro Produziu, dirigiu e atuou em vários espetáculos É radialista, produtora cultural, jornalista Apresentadora do programa Gente Carioca Participou de outros programas de TV E apresentando os programas TV Cib e Palco Popular Com vocês, para receber o brasileirinho de homenagem A Beleza e o talento de Cib e Palco Popular Boa tarde a todos E agradecer esse incentivo Para todos nós Não é só televisão Eu acho que tudo, comunicação, mídia É tudo importante Então, eu conto com todos E espero que vocês contarem conosco Para poder divulgar tudo o que vocês fazem Porque eu acho que essa divulgação A gente não vai lugar nenhum Muito obrigada E salva de palmas para todos nós Agora vai apresentar uma pessoa muito importante Um dos atores mais talentosos que eu conheço E que é um padrinho artístico meu Ele me deporou para mim a primeira protagonização musical Eu sou muito grato a ele De origem judaica É um dos entrevistadores do programa Comunidade na TV Produzido pela Federação Israelista do Rio de Janeiro Também atuou em outros programas Sendo responsável pelo extinto quadro Câmara 9 GLS Em 2011 foi apresentador do programa na TV Acabou o Palco Popular E agora é apresentador Cabeça e recorda do programa Agente Carioca Na Companhia de Cib e Roraes Que é exibido no canal NetRi Fez inúmeras peças de teatro Vários papéis em novelas e seriados Sendo ator brasileiro vivo Os mais filmes 52 filmes no total O brasileiro de homenagem Vai para o querido Fernando Reschke Eu passei por diversas fases do cinema nacional Vista chanchada Porra de chanchada Comédia musical Filmes de terror O maior orgulho E uma coisa que eu queria lembrar Não deixe o cinema ocorrer E não esqueça dos veteranos Só isso Muito obrigado Esse é meu rio E não esqueça do cinema E não esqueça do cinema